Bom, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado aqui pela OpenCAD, desta vez com o tema de MATLAB Simulink, integrado com plataformas, com hardware de baixo custo. Então aqui é um assunto muito legal, muito interessante de se abordar com MATLAB, porque muitos usuários desconhecem essa capacidade que o MATLAB tem. Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje, falar um pouquinho desse assunto, falar um pouco das ferramentas que possibilitam essa integração de MATLAB e hardware, e vamos dar alguns exemplos aqui também. Então vamos começar nosso primeiro slide, agenda de hoje. Vamos falar um pouquinho da OpenCAD, eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui novas, que estão acessando aqui o webinar pela primeira vez. Vamos falar um pouquinho do ciclo de vida dos projetos, de sistemas embarcados, envolvendo hardware. por que conectar hardware com MATLAB Simulink, quais as vantagens, quais os benefícios, como nós fazemos para acessar esses dados com MATLAB, qual é o meio que o MATLAB fornece para a gente fazer essa conexão. Então vamos falar um pouquinho aqui hoje também, passando pelo fluxo de trabalho do MATLAB, quando o usuário trabalha com hardware. Vamos falar um pouquinho também dos hardware de baixo custo, que são os mais utilizados, principalmente no mundo acadêmico. Por isso que tem a abrir até um próximo tópico aqui com MATLAB e Arduino, especificamente esse hardware de baixo custo que a gente vai comentar aqui bastante na apresentação de hoje. de algumas demos, como é hardware, então eu foquei em extrair imagem de algumas demos e jogá-las aqui na apresentação, envolvendo aqui o Arduino. E vamos falar um pouquinho também os últimos tópicos sobre a licença para todo o campus, que é do mundo acadêmico, a licença CWL, que é, por assim dizer, o meio para a gente acessar essas ferramentas do MATLAB para fazer a integração com softwares. Então, para quem está aqui com a gente a primeira vez, a OpenCAD nós somos os distribuidores oficiais aqui no Brasil, a nível nacional, do software MATLAB e de seus produtos. quando eu falo produtos, METFORX são todas as toolboxes que o MATLAB atualmente tem, se eu não me engano, a contagem dessas toolboxes está em torno de 120 ferramentas, então nós somos os distribuidores atuando há mais de 30 anos no mercado, não só na comercialização de software, como também em pesquisa e desenvolvimento. aqui nós temos o nosso portfólio de produtos e de serviços na OpenCAD, então desde a comercialização de software, que é o caso do MATLAB, do Simulink, assim como a parte de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento também quando envolve pesquisa, e do cliente, a nossa área de suporte e a nossa área de treinamento, é assim que atualmente a OpenCAD hoje está dividida. Então vamos começar aqui, o primeiro slide falando um pouco do ciclo de vida dos projetos envolvendo dispositivos embarcados, os hardwares, por assim dizer. Então o objetivo é ajudar o usuário no teste de algoritmos em plataforma de hardware de maneira mais rápida possível e tornar as interações posteriores de projetos curtas e eficientes. Então é por isso, esse aqui é o principal fator do usuário implementar em seu projeto, após ele desenvolver o algoritmo, ele implementar, fazer o uso aqui disso de hardwares. Então esse é o principal aqui, objetivo, e aqui tem todo o ciclo de vida do projeto, de um dispositivo embarcado, desde a ideia, a ideia inicial que o usuário tem, depois os primeiros protótipos, passando pelo desenvolvimento em hardwares de produção para fazer a validação e finalmente executar aqui o lançamento do produto, lançar o produto final. Vocês podem notar que eu coloquei aqui diversos exemplos de hardware, eu coloquei aqui, por exemplo, hardwares para fazer testes em tempo real, coloquei aqui o símbolo do Arduino, Raspberry Pi, coloquei aqui na parte central, aqueles hardwares mais robustos, até instrumentos aqui de bancada, quem trabalha muito em laboratórios, osciloscópios, geradores de sinais, eu também coloquei. Então, só para exemplificar para vocês que quando eu falo MATLAB integrado com hardware, não é apenas o meu controlador, o meu Arduino, ou algum componente da Texas, por exemplo. Eu tenho uma série de produtos que eu consigo comunicar, integrar com o MATLAB. Aqui, nesse próximo slide aqui, são os hardwares utilizados para projeto e validação. São meio que foram selecionadas aquelas figuras do slide anterior, só que aqui elas estão divididas em grupos. Então, temos aqui na figura inicial, os hardwares para prototipagem, temos aqui também os de baixo custo, depois aquelas placas destinadas à produção, que aqui envolve já os hardwares mais robustos, e nessa região aqui, os equipamentos de medição e para fazer testes em tempo real. Meio que estão divididos aqueles mesmos hardwares nesses três segmentos que o MATLAB atende. Aí vem a pergunta, por que conectar hardwares com MATLAB e Simulink? Então, nós já sabemos que o MATLAB tem as toolboxes, tem os seus produtos. Elas são divididas por aplicações. Quem acompanha aqui os nossos webinars, os nossos workshops, às vezes surge aqui o tema de uma determinada toolbox específica, por exemplo, um webinar de controle, já fizemos, um webinar de estatísticas e machine learning, também fizemos. Então, quem acompanha aqui a gente, esses anos todos, sabe que, de acordo com a toolbox, eu vou aplicar o MATLAB em uma determinada aplicação. Então, o que poucos conhecem é que o hardware, aliás, é que o MATLAB também tem essas toolboxes destinadas à integração com hardwares. e essa integração, como vocês veem aqui na figura, é dos mais variados tipos de hardwares, dos mais variados exemplos de fabricantes. Então, por exemplo, se o usuário quer fazer uma aquisição de dados via sensores e analisá-los no MATLAB, ele consegue. Se ele quiser executar em tempo real um algoritmo, por exemplo, da área de controle, para verificar, validar aquele algoritmo, também ele consegue. Se ele quer embarcar algum código que ele gerou no MATLAB em um microcontrolador, por exemplo, também ele consegue, ele vai ter essa aplicação. Então, aqui são os três, vamos dizer assim, essa divisão, os três grandes grupos, vamos dizer assim, aplicações, quando eu falo MATLAB integrado com hardware. Então, aquisição de dados, quando eu atuo bastante com sensores, executar algoritmos em tempo real, ou seja, para fazer a validação, e gerar código para embarcá-los em dispositivos. Como falamos dessas toolboxes que permitem integração MATLAB mais hardware, aqui estão algumas delas que eu separei. A primeira, aqui em cima, é a Instrument Control Toolbox, ela permite o acesso aos dados de todos esses instrumentos aqui de teste, dispositivos seriais, se vocês consultarem o site do fabricante do MATLAB, essa área aqui, eles chamam de testes e medição, uma área que é também bastante utilizada com o MATLAB, principalmente quem trabalha muito aí em bancadas de laboratório. Depois, a segunda ferramenta, que é esta daqui, é a Data Acquisition Toolbox, aqui quando eu falei no slide anterior de trabalhar com o MATLAB juntamente com os sensores, analisar aqueles dados daqueles sensores, eu posso aplicar essa ferramenta aqui, essa biblioteca mencionada aqui no slide. Eu procurei aqui ilustrar, para fixar bem para a gente, por meio de figuras, por meio de imagens, associar as imagens com as toolboxes, qual é a aplicação dela, então, Instrument Control, dispositivos de bancada, geradores de sinais, osciloscópio, Data Acquisition, a parte envolvendo sensores, dispositivos de aquisição de dados. O próximo item aqui, o próximo produto, a Image Acquisition Toolbox, esse daqui é um, onde eu atuo bastante com câmeras, aquisitando imagens, aquisitando vídeos, e eu quero processá-las no MATLAB. Aqui eu citei câmeras industriais e científicas, ou seja, para trabalhos, vamos dizer assim, mais complexos, porém, se eu quiser utilizar o MATLAB com uma webcam, por exemplo, que eu tenho no meu notebook, eu plugo lá no USB, eu também consigo utilizar também com câmeras mais simples, não necessariamente essas mais profissionais. aí aqui embaixo eu citei a Vehicle Network Toolbox, essa Toolbox aqui é quando eu quero aquisitar dados e protocolos voltados aqui ao setor automotivo, o J1939, o XCP, desculpem, eu procurei ilustrá-los aqui também, então, isso aqui é bastante utilizado no setor automotivo, essa ferramenta, e aqui eu coloquei o MATLAB também para ilustrar esses produtos que fazem integração com hardwares, mas por que o MATLAB? Eu vou dar o exemplo, vamos dizer assim, daqui para cima, essas quatro ferramentas aqui, é quando eu quero atuar com trabalhos mais complexos, aquisição de dados mais complexos, mas só com o MATLAB eu consigo já aquisitar alguns dados, então, por exemplo, se eu tiver um trabalho para fazer com o Arduino, ou com outro software de baixo custo, um Raspi BearPie, por exemplo, eu posso simplesmente abaixar via MATLAB mesmo o Support Packed correspondente, eu vou até abrir aqui o MATLAB para mostrar para vocês que é uma outra dúvida que surge, a gente conversa muito aqui com os usuários em eventos, em exposições, às vezes eles perguntam como eles fazem para habilitar o MATLAB, apenas o MATLAB sem utilizar o Box, quando eles querem desenvolver projetos menores, então, aqui eu vou abrir para vocês como é que a gente faz para conectar o MATLAB, por exemplo, com o Arduino, então, aqui, acessando o Arduino, lembrando que a gente acabou de sair a versão 23A ao mês, mais ou menos, então, aqui, pessoal, se eu acessar aqui, em add-ons, o Get Hardware Support Packages, olha só que interessante, aqui aparece todos os pacotes disponíveis que eu consigo integrar junto com o MATLAB, logicamente, aqui eu posso filtrar, apenas com o MATLAB, aqui já aparece até do Embed Coder também, mas, por exemplo, vou voltar aqui e citar o exemplo de webcams, então, aqui, eu simplesmente baixo esse pacote, deixa eu mostrar aqui para vocês, instalo esse pacote, via USB, acesso a câmera, e aí eu posso aquisitar as imagens e processá-las no MATLAB, no Arduino, por exemplo, está aqui o pacote dele, mesma coisa, plugo os modelos de Arduino no meu notebook, na minha máquina, baixo através aqui do Get Addons o Support Package correspondente, que no caso é esse aqui, que vocês estão vendo na tela, e aí eu consigo já trabalhar com o MATLAB mais Arduino, tá? Então, é sempre nessa guia que vocês, quando vocês quiserem trabalhar com hardware, nessa guia aqui de Addons, Get Hardware Support Packages, ok? E aí vai, voltando aqui só para relembrar, se for algo mais simples, um Arduino, uma webcam, só uso o MATLAB, se eu trabalhar com hardwares mais robustos, aí eu já preciso, além das toolboxes, também, em alguns casos aqui, o Support Package, tá bom? Então, então vamos continuar aqui, o César aqui está perguntando, né César, estou vendo aqui suas perguntas, o comparativo com o LabViu, estão pensando, por causa da licença aqui na universidade, substituir o LabViu com o MATLAB, legal César, se você quiser, eu posso localizar aqui alguns materiais, eu não tenho aqui de bate pronto, vamos dizer assim, manda um e-mail aqui para mim que eu posso colocar alguns materiais, mas assim, a princípio, o MATLAB ele estende um pouquinho mais, a aplicação do LabViu, eu posso até atuar com os dois em conjunto, eu tenho essa parte aqui de data que existe, que eu sei que é forte no LabViu também, mas aqui o interessante no MATLAB é que ele expande um pouco mais a capacidade de ser comparado ao LabViu quando eu estou desenvolvendo algum projeto, tá bom? então manda aqui para a gente, que eu separo aqui algumas documentações, tá bom? Deixa eu ver qual mais perguntas que tem aqui, o César também, né César, você perguntou do teste automatizado, eu não entendi sua pergunta, se você puder colocar um pouquinho aqui, mais mais claro para a gente, e também você perguntou do MATLAB gerar executáveis no Raspberry Pi, eu não sei se é o que eu vou responder, é o que você perguntou, eu consigo por exemplo programar, gerar um código e embarcar numa placa de Raspberry Pi, será que é isso que você está pretendendo fazer? É igual que eu faço com o Arduino, gera um modelo por exemplo no Simulink e implemento no Arduino, mesma coisa eu consigo fazer no Raspberry Pi também, gera um modelinho, um código, seja ele no MATLAB ou no Simulink e implemento lá como um arquivo stand-alone na minha placa Raspberry Pi, isso eu consigo, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. O Eduardo aqui também me perguntando onde eu consigo ver quais hardwares do Box padrão já permite interação com o MATLAB. Eduardo, eu não sei, vamos ver se eu vou responder a sua pergunta. Nessa, no site Mathrox, que vocês estão vendo aqui, aqui embaixo, se ele ainda está aqui, tem a guia hardware support, tá? Aqui eu consigo, principalmente aqui, aqui na tela inicial, ele dá vários exemplos, Lab Instruments, Imagem, Data Acquisition, ele já vai filtrar aqui por aplicação, mas, se eu quiser, eu tenho esta outra guia aqui, e aqui eu posso classificar, por exemplo, por fabricante do hardware, por aplicação, e por protocolo, tá? Então, por exemplo, eu quero filtrar por quais os hardwares eu tenho para sistemas de controle que são compatíveis com o MATLAB. Então, aqui ele aparece, ele deu 40 resultados, aí ele vai apontar para mim os hardwares, né? Tem o Cortex aqui, já apareceu, e por aí vai, tá? A Space, tudo envolvendo o controle, tá? Se eu quiser, vamos filtrar aqui por fabricante, vou pegar aqui um fabricante, Advantec, tem dois aqui, tá? Ele dá aqui um suporte para Data Acquisition e o outro para o Simulink Desktop Rortime. Então, aqui eu consigo, vou até compartilhar com vocês, esse link aqui, eu consigo fazer, né, esse filtro e verificar quais são, né, os fabricantes e quais são as tools que o MATLAB consegue conversar e inclusive em cada um desses tópicos, Eduardo, ele também dá a toolbox correspondente, né, o que eu preciso, por exemplo, qual toolbox eu preciso para conectar o MATLAB com o Cortex ali que a gente, né, viu no, quando eu filtrei para o controle, então ele dá naqueles links também, se eu entrar, ele dá qual toolbox que é compatível, tá? Não sei se era essa a sua pergunta, bom? logicamente, né, daqui são as principais e eu não estou citando aqui, pessoal, ainda tem a data, até não lembro o nome dela, é database, deixa eu ver se aqui é database, que é para banco de dados, aqui, data acquisition, instrument, e eu coloquei também, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho essa daqui também que eu não mencionei, né, quem está aqui acompanhando a gente, o webinar, e atua bastante aqui na área de economia, na área financeira, e precisa, né, acessar dados de banco de dados, por exemplo, e jogá-los no MATLAB, eu tenho essa ferramenta que eu não mencionei, tá, nesse slide, a database do Box, bom, que ela interage aqui, né, faz a integração com bancos de dados. Então, pessoal, continuando aqui, é, deixa eu pegar aqui o meu outro slide, instalar hardware suporte packages requeridos, tá, foi o que eu mostrei para vocês, sempre na guia de add-ons do MATLAB, eu tenho, é, toda aqui o suporte, nessa área aqui de hardware suporte packages, tá, eu consigo filtrar, fazer, por aplicação, por utilização, por toolbox, eu sempre consigo fazer nessa guia aqui lateral, tá, que eu mostrei para vocês, e esse daqui foi o link que eu passei, né, para vocês, é, filtrarem por vendedor, por fabricante, por aplicação, por toolbox também, é, que eu acho que é bem interessante, né, deixa eu acessar aqui o link para vocês, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, por produto, eu consigo também filtrar, então, qual toolbox, por exemplo, qual, é, a data, a communications toolbox, tá, quais são os hardwares que ela consegue fazer integração, né, ele já mostrou aqui todos os hardwares compatíveis, olha só, para essa toolbox aqui em específica, né, a communications toolbox, então, inclusive, né, ele já até, é, filtrou aqui quais são os fabricantes, aplicação também, ele já filtrou aqui para mim, então, é legal vocês consultarem, esse link, que ele tem bastante informação e sempre ele é atualizado, né, com uma versão de nova de hardware, que o MATLAB consegue integrar, com alguma alteração, uma atualização, ele também atualiza o site. E quando nós falamos, né, de fluxo de trabalho do MATLAB, é, quando atuo bastante com hardwares, nós vimos que como entrada no MATLAB pode ser aqui os arquivos, né, pode ser um TXT, por exemplo, pode ser um arquivo em Word, como entrada de dados também podem ser outros softwares, né, se eu quiser aquisitar dados para o MATLAB, uma planilha Excel, por exemplo, tá, e eu tenho também aqui, que é o nosso tema aqui de hoje, como entrada, dados vindo de hardwares. Uma vez que eu coloquei aqui no MATLAB, né, para processá-los, faço análise e modelagem, posso desenvolver um algoritmo qualquer, né, para uma aplicação qualquer, e por fim desenvolver uma aplicação. e aí a saída vai ser ou eu gero um relatório de todo o trabalho que eu fiz para uma apresentação, para uma publicação, ou, né, eu já atuo com o projeto em si, né, a minha finalidade, por exemplo, eu desenvolver aqui um código embarcado para um automóvel ou para uma turbina eólica, por exemplo, tá, é uma das formas aqui de saída de dados do MATLAB e até chegar aqui na área de geração de código, então eu posso gerar aqui um código em C, C++, em MATLAB mesmo, um código aqui para um Excel, né, um edin para o Excel e por aí vai, então o fluxo segue o mesmo aqui, acho que provavelmente esse slide aqui vocês devem ter visto em outros webinars, porém agora a nossa entrada de dados aqui é via hardware, né, esse terceiro bloco aqui. o próximo slide aqui ele fala um pouco de prototipagem com hardware de baixo custo, tá, aqui é legal porque a nossa busca, né, por informações, por conhecimentos, por colocar em prática, né, aquilo que a gente lê, aquilo que nós estudamos, tirar, vamos dizer assim, tirar as ideias do papel, né, e colocá-las em prática, quem vai permitir fazer isso, né, esse, vamos dizer assim, esse objetivo, né, o meio será, serão os hardwares, né, principalmente aqui quando a gente fala de hardware de baixo custo, tá, que são mais acessíveis, né, eu posso adquirir em lojas físicas, em lojas virtuais também, é, eu vejo assim, né, pela nossa vivência aqui na OpenCAD, o público principal são estudantes, pesquisadores, né, o pessoal do mundo acadêmico, tem o pessoal da indústria também, tá, que atua um pouquinho aqui com os hardware de baixo custo, eles são destinados justamente a isso, né, até por causa dos valores que eles, é, que eles possuem, né, para pequenos projetos, tá, então vamos focar aqui um pouquinho neles, né, basicamente aqui no, no Arduino, que acho que é o mais conhecido dentre esses hardwares, tá, é, o Simulink, assim como o Matlab, ele suporta, tá, esses hardwares de baixo custo, né, então isso daí, vai ser possível através do suporte package que eu mostrei para vocês, e mais nada, tá, eu não preciso utilizar nenhuma toolbox específica para conectar, por exemplo, com hardwares de baixo custo dentro do Matlab, então se eu quiser, por exemplo, vou dar aqui exemplos bem básicos, assim, dê um LED lá no meu Arduino, é, montar lá, desenvolver um sensor de temperatura com Arduino também, só preciso disso, baixo o meu pacote no Matlab, tá, e, logicamente, né, preciso da placa, plugo na minha máquina via USB, prontinho, já está habilitado, né, esse fluxo de trabalho de eu manipular aqui, trabalhar com esses hardwares de baixo custo, tá, aqui ele cita até alguns exemplos, né, eu estou vendo aqui, é, desenvolver um algoritmo Matlab que capte, capte a frequência cardíaca de sinais ECG, né, se vocês verem, tem algum desses projetos no site da Meprox, é, utilizar dados fictícios ou reais obtidos de um banco de dados para testar um algoritmo, também eu já tenho esse exemplo no site Meprox, e testar o algoritmo em tempo real, em tempo real, com sinais transmitidos ao vivo para o Matlab, então, esses aqui são exemplos, né, de fluxo de trabalho do Matlab com hardware, aquele que eu mostrei aqui no slide anterior, tá, então, se a gente avançar aqui, vamos focar aqui no Arduino, como eu disse, o mais, talvez aí, o mais utilizado, o mais conhecido, né, dentre os hardwares de baixo custo, é, utilizado em projetos, né, que envolvam circuitos eletrônicos, parte de controle, a gente vê bastante, também projetos em Arduino, né, envolvendo sistemas embarcados, tá, é, aplicação envolvendo sensores, tá, é, tem bastante, tem uma lista, né, com os modelos que o Arduino, é, que o Matlab é compatível com o Arduino, uma listinha dos modelos de Arduino, tá, naquele link mesmo que eu passei para vocês, tá, vocês podem filtrar lá por Arduino, e aparece todos os modelos compatíveis, né, acho que o que a gente vê mais os usuários utilizando, é o Uno, o Mega, tem o Nano também, assim, né, esses, esses a gente vê bastante, projetos, e o Matlab tem interface com todos eles, tá, então aqui, é, quais são as formas, né, quando a gente está trabalhando com essa integração Matlab e Arduino, é, o que a gente pode fazer com eles, então, o primeiro aqui é a leitura escrita e análise de dados de sensores, por exemplo, então a gente, via Arduino, a gente traz aqueles dados para o Matlab, né, e, ou a gente analisa, ou a gente envia comandos, né, ou lemos os dados que estão sendo gerados, tá, e aqui eu citei algumas das aplicações para essa área, principalmente sinais, machine learning, modelagem matemática, também, tá, tem um vídeo aqui também, depois dessa, essa apresentação, eu vou disponibilizar para vocês, porque eu coloquei bastante links com essas aplicações, né, é, e com esses, alguns projetos aqui, utilizados, com o Arduino, integrando com o Matlab. qual o segundo processo aqui também que a gente consegue implementar, né, desenvolver algoritmos para Arduino, esse já é uma segunda, é, uma segunda aplicação, né, principalmente envolvendo aqui a parte de gerar modelos, e implementá-los lá no Arduino, então aqui eu coloquei algumas rotinas para controle, para a lógica de estados, ajuste, otimização em tempo real, e aqui um projeto, é a parte 2 do projeto, né, programando um dispositivo do Simulink, a partir do Simulink. É, quando nós baixamos, né, o Support Pack, vocês vão notar que, lá na biblioteca do Simulink, deixa eu ver se eu consigo mostrar com o meu, vamos abrir aqui o Simulink, lá na parte, né, de biblioteca, assim que nós, instalamos o suporte Packshin, no MATLAB, aparece uma biblioteca só destinada, ao Arduino, ele está abrindo aqui, ainda a gente, vamos prosseguir, depois quando ele abrir, a gente volta aqui, ele abriu, está aqui, então aqui, né, a biblioteca do Simulink, ele aparece, deixa eu ver se ele está aparecendo, não sei se eu estou com ele, dar uma localização aqui, aqui, e aí, parece o resultado, eu acho que eu não instalei ele, simulink, está aparecendo no meio desses aqui, eu acho que ainda não instalei o meu, eu acho que atualizei, não acabei instalando aqui, tá, mas, só para exemplificar para vocês, quando nós, né, baixamos o suporte Packshin, ele fica disponível aqui nessa área, do Simulink, né, de library browser, então aparece aqui, todos os blocos, né, realmente ele não está aqui, infelizmente, mas, aparece aqui todos os, abre aqui um novo menu, né, com as bibliotecas disponíveis, disponíveis, tá, para o Arduino, se eu trabalhar com Raspberry Pi, com Simulink também, é, aqui estará habilitada, né, a, a biblioteca principal também, uma pena que eu tirei aqui a, a versão antiga, né, ela estava instalada, essa aqui não, não instalou, dá mais uma, para mostrar para vocês, né, apareceria aqui, está habilitada a biblioteca Simulink, para o Arduino também, ou, né, o Raspberry Pi, vou avançar aqui, então, aquele mesmo passo a passo que eu dei para vocês, né, para instalar o hardware support Packshin, para o Arduino, é o mesmo processo, via get add-ons, lá vocês notarão que vai ter, ou para, ou suporte Packshin para o MATLAB Arduino, se eu quiser trabalhar, já com o Simulink Arduino, eu instalo o Packshin correspondente, tá, que é o Simulink suporte Packshin for Arduino hardware, sempre, né, na guia de add-ons, aí aqui, pessoal, eu procurei colocar aqui, alguns modelos, tá, o primeiro, ele envolve aqui, uma configuração, né, de um LED, para piscar aqui, por meio segundo, tá, que utilizamos aqui, o Arduino Nano, né, tem a ProtoBoard, fiz aqui a conexão, né, via cabo USB, no MATLAB, na entrada do meu notebook, fiz a ligação aqui, né, conforme, é, o datasheet, e aí, no prompt do MATLAB mesmo, na Command Window, né, a gente colocando, essa programação, né, essas linhas de códigos, a gente faz aqui o controle, né, do LED, tá, um exemplo aqui, demo hardware setup, também podemos fazer esse, essa biblioteca que eu queria mostrar aqui para vocês, tá, do, do, simulink, trabalhando com o Arduino, tá, até aqui o, 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 um bloquinho correspondente, tá, então, olha só aqui, o mesmo modelo, porém, eu atuando com o simulink, note que eu fiz, lá, no MATLAB eu trabalhei com linhas de códigos, aqui no simulink, né, eu trabalhei aqui manipulando, né, os blocos, só que o exemplo é o mesmo, tá, configurando o LED aqui para, piscar. aqui tem um outro exemplo também, né, que é o controlando um servomotor, este daqui é via MATLAB, no simulink eu tenho, inclusive, já, é, bloco correspondente, né, ao, ao servomotor, aqui o exemplo, né, aqui o comando no MATLAB, e ele vai, né, conforme, é, eu estabeleço aqui a posição, que eu quero rotacionar este servomotor, tá, ele, corre, é, já vai correspondendo com os movimentos aqui, né, no hardware também, tá bom? O César aqui perguntando, né, não precisa instalar um firmware para MATLAB conversar com o Arduino? Não precisa, tá, César, é só, apenas o suporte package, tá, que eu mostrei para vocês, tá bom? Não precisa instalar não. Uma outra pergunta do César, César aqui também, é, sobre teste automatizado, no LabV, eu posso fazer instrumentação virtual, instrumentação e controle de bancada de teste, consigo fazer uma instrumentação e controle para bancada de teste com MATLAB? César, consegue sim, tá, é, essa parte de instrumentação virtual, eu posso aplicar, aplicar bastante, o app designer, tá, do MATLAB, depois eu vou também, é, minha lição de casa, tá, eu já até peguei seu e-mail, eu vou ver o que eu tenho aqui, dessa parte aqui de controle de bancada e de instrumentação, e envio junto também com, para você, junto com, com a parte do LabV, bom? Tá montado aqui a tua, a tua solicitação, mas eu consigo sim, tá, é, não sei se é, você atua bastante com, já com a parte, né, de teste em tempo real, com hardware em loop, né, também eu posso, fazer essa aplicação também, né, no MATLAB via hardware, tá, então, a gente consegue atuar também com isso, tá, vamos voltar aqui para o próximo exemplo, pessoal, olha só, o mesmo, tá, é, do anterior, porém agora, controlando, né, o servomotor via bloco do Simulink, não mais com linhas lá de código, do MATLAB, tá, o mesmo servomotor, a mesma placa aqui, do Arduino Uno, né, é, é, é esse bloco aqui que eu estou utilizando, um esqueminha bem básico aqui, inclusive, esse bloco aqui, que nós chamamos de bloco display, ele, já, mostra, para mim, o ângulo, né, do servomotor, tá, eu consigo também, atuar com blocos no Simulink, para controlar Arduino, vamos seguir o próximo aqui, aqui, um motor step, né, utilizando blocos do Simulink, eu procurei aqui, é, colocar essa parte aqui da documentação, né, do, um desenho aqui, ilustrando, né, essa, toda essa ligação, controlando aqui também, por meio dos blocos, né, inclusive, os blocos aqui destinam-se aos pinos do Arduino, aqui são os blocos enviando, aqui, os sinais, sensor ultrassônico com Arduino, tá, então, olha só aqui, conforme, né, eu vou colocando, fazendo aqui, vamos dizer assim, o ruído aqui, dentro do copo, vai acendendo aqui, os LEDs, tá, via, o porte aqui do Arduino, conectado no USB do MATLAB, no USB, aliás, da minha máquina, né, e aí, conforme aqui ele chega no determinado nível, os LEDs aqui vão acendendo também. É legal que eu consigo fazer, né, tem muitos exemplos, na documentação do MATLAB, inclusive, já vem esses exemplos, todos detalhados, prontos, né, inclusive, os do Simulink já estão prontos, é só ter a parte de hardware mesmo, ter o protoboard, né, fazer toda aquela, aquela, é, ligação, né, com hardware e o MATLAB, baixar, logicamente, o suporte package, e aí eu já consigo implementar, isso aqui é o bloquinho do, é, do sensor ultrassônico, né, basicamente aqui o esquemático no Simulink, tá, a biblioteca também, então eu já consigo atuar com isso, de forma prática, no Simulink. Então, aqui que eu coloquei essa figura, que ela ilustra bastante, né, principalmente quem está aqui com a gente, é do, do mundo acadêmico, setor acadêmico, né, a possibilidade que a gente tem em mãos, quando temos o software, né, que consegue fazer essa integração, então o aluno, basicamente, ou quem quer aprender mais, aquele profissional, né, desenvolver aqui um projeto básico, ele tem todas essas possibilidades, né, de trabalhar com o MATLAB, desde, obviamente, como eu disse aqui para vocês, né, desde hardware de baixo custo, até aqueles mais robustos, tá, então o MATLAB lhe oferece, essa possibilidade, tá, e também, lógico, cobrindo aí diversas, diversas aplicações, tá. E uma das formas, né, e vem a pergunta também, né, a gente, o contato que a gente tem com vocês aqui, em eventos, né, em alguns webinars, aqui, perguntas que chegam é, qual modalidade de licença, tá, que permite com que a gente tenha acesso, né, a todas essas ferramentas, né, que envolvem aqui a aplicação, envolvendo hardware, principalmente aqui, quem é professor, né, e quiser trabalhar junto com seus alunos, com essas aplicações, é a licença para todo o campus, eu vi que alguns, né, pelo domínio de vocês aqui de e-mail, eu vi que alguns campus aqui, alguns usuários já têm acesso a essa licença, tá, algumas universidades já possuem essa licença aqui com a gente, essa parceria, então, a forma aí mais, vamos dizer assim, mais prática, né, de se conseguir essas aplicações, essas ferramentas, né, de eu conseguir fazer todo aquele processo, aquele ciclo inicial que vimos no primeiro slide, ou seja, eu ter uma ideia, implementá-la, no MATLAB, de repente, gerar um código, né, desenvolver um algoritmo, gerar um código, e embarcá-lo num hardware, então, todo esse ciclo de desenvolvimento, o, a licença aqui para todo o campus, a CWL, ela vai possibilitar, por quê? Porque ela já entrega aí, todas as ferramentas do MATLAB, não só, né, para a parte de hardware, mas também para eu desenvolver os meus projetos, antes de utilizar com os hardwares, né, e ela tem essa disponibilidade, pode ser dentro do campus, fora do campus, e também ela, ela permite, né, o acesso ao MATLAB online, e dispositivos móveis, tá, então, aqui, acho que ela ilustra bem essas três formas de aquisitar MATLAB, seja em desktop, seja online, seja na forma de mobile, né, o MATLAB online, online aqui, para quem não sabe, é o MATLAB em nuvem, é o MATLAB no browser, na internet, que eu consigo acessá-lo, e fazer lá meus cálculos numéricos, desenvolver algoritmos, o MATLAB mobile, nós não citamos aqui anteriormente, mas, ele também pode atuar como um hardware, ou seja, ele pode atuar como um sensor, para aquisitar dados, tá, que eu citei aqui, um acelerômetro, um GPS, e analisá-los posteriormente, no MATLAB, assim como, que eu acho que é bem interessante esse recurso, eu utilizar, essa, esse tópico aqui, né, de captura de imagens e vídeos, para processá-los no MATLAB, então o MATLAB mobile também, né, por que não, vamos dizer assim, ele também pode ser usado nessa integração MATLAB e hardware, tá, aqui ele está, é, eu tirei esse breve vídeo aqui, de como utilizar, né, o mobile aqui, no caso, ele está fazendo cálculos numéricos, obviamente, além de ele ser um, ele atuar como um sensor, no celular, eu também consigo fazer os meus cálculos numéricos, né, ele está plotando aqui um gráfico para a gente, e aqui ele, o usuário apelitou, né, o MATLAB mobile, o meu celular, para atuar como um sensor, então aqui no caso, ele irá gerar locks, né, de aceleração, o campo magnético, também ele habilitou, orientação, né, a velocidade angular, ele vai habilitar aqui em cima, a posição, repare aqui que ele tem os dados aqui já selecionados, ele vai pegar uma amostra desses dados, acho que ele vai dar aqui uns 5 segundos só de, acho que vamos ver aqui quanto tempo ele vai dar, 10 segundos, né, de rápido desses dados, vai gerar um arquivo de teste, para fazer a análise no MATLAB, olha só, ele vai carregar aqui o arquivo, né, que ele gravou os dados aquisitados, trouxe aqui para o MATLAB, e vai plotar alguns gráficos, por exemplo, o primeiro aqui que ele vai plotar é posição, por velocidade, ele plotou um gráfico aqui, se eu quisesse, por exemplo, né, trazer esses dados e fazer uma outra análise, de repente, é, gerar um gráfico, fazer um ajuste de curva, fazer uma apreensão daqueles dados, também a gente consegue, né, o MATLAB, ele tem essas capacidades também, e vai além, né, se eu, ele, ele, vamos dizer assim, ele processou esses dados, ele aquisitou e processou no mobile, se eu quiser, aquisitar no mobile, e jogar lá no meu MATLAB, instalar no desktop, né, para fazer uma análise mais robusta, né, mais avançada, também eu consigo, tá, e um recurso aqui, o último recurso, é sempre bom citar, é o MATLAB Grader, que está presente, que está presente na CWL, né, é um ambiente também de internet, onde nós geramos tarefas de programação, para outros usuários, enviamos via e-mail, e aí o MATLAB, assim, e quem recebe essa tarefa, submete, né, reenvia, ao professor, por exemplo, que fez aquelas tarefas, o MATLAB já corrija automaticamente, então, acho que são os três principais recursos, dessa licença CWL, que é o online e mobile, e essa aplicação aqui, envolvendo o Grader, o MATLAB Grader. O César aqui perguntando, é referente ao App Designer, é, o App Designer, César, ele faz parte só do MATLAB padrão, tá, não precisa de toolbox, o App Designer, pessoal, é aquele ambiente do MATLAB, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, é este ambiente aqui, onde desenvolvemos aplicativos, tá, aqui é o ambiente dele inicial, né, então nós, aqui eu tenho uma porção aqui de, vamos dizer assim, aplicações gráficas, como caixa de diálogo, campos de edição, botões aqui do tipo slider, nós vamos arrastando aqui os elementos, né, para essa tela aqui, principal, e aí nós conseguimos desenvolver um aplicativo, e o legal aqui, é que depois, se quisermos compartilhá-lo, esse arquivo, com outros usuários, a gente consegue também, através de uma dessas opções, tá, então, é bem interessante, essa aplicação dentro do MATLAB. O Luiz Paulo pergunta, as placas de baixo custo, como Arduino, costumam apresentar diferenças entre elas, especialmente na utilização dos pinos, é possível configurar a atribuição dos pinos no toolbox? É sim, tá Luiz? Quando a gente pluga no MATLAB, ele vai dar lá, né, o padrão, porém, se a gente quiser mudar lá o pino, né, a gente consegue sim, tá bom? Dá para fazer essa alteração também, tá? A licença para todo o campus pode ser usada para pesquisa ou somente para ensino? Para os dois módulos, César, tanto para ensino, quanto para pesquisa, tá? Ela não tem limites de usuário, bom, todo, inclusive, tem lá um pesquisador na universidade, ele está trabalhando no laboratório, ele baixa lá na máquina dele, no laboratório, se ele quiser continuar a pesquisa dele em casa, ele também pode baixar na máquina pessoal dele essa modalidade de licença, bom? Aqui, pessoal, eu separei esse link aqui, né, referente ao User Case, onde alunos dessa instituição, Andrew Hiddle, e os engenheiros da Gulfstream, eles projetaram um sistema de controlador de voo via MATLAB e Arduino, inclusive, fizeram, né, não só geraram o algoritmo de controle, como embarcaram também nesse protótipo aqui, tá? O AV Skywalker, tá? Qual era o desafio desses alunos e dos seus professores? Capacitar, né, os alunos do curso de engenharia aeroespacial a colocar toda aquela teoria que eles viam em sala de aula, né, na área de controle, em prática, tá? Esse que era o desafio, né, dessa turma de alunos e desses professores. Então, como solução, eles desenvolveram aqui um conjunto de blocos Simulink, né, para o hardware Adulpilot Mega, onde eles, por meio deles, eles conseguissem simular, implementar e testar todos aqueles algoritmos, né, de controlador aqui de veículos aéreos não tripulados, ou seja, os UAS. O projeto aqui durou um semestre, e aí, como resultado, né, que era o desafio deles, desses alunos, focaram aqui nos conceitos básicos de controle, porém, eles viram na prática esses conceitos, verificação das leis de controle antes do teste de voo, isso daqui é o conceito, basicamente do que, às vezes, vocês acompanham os nossos webinars, a gente fala muito de modo base design, isso daqui é um dos benefícios do modo base design, ou seja, conseguimos validar o nosso projeto de modo virtual antes, ó, de implementá-lo na prática. Então, é isso que ele quis dizer aqui nesse item, experiência do mundo real adquirida, ainda mais que tinha parceria aqui com engenheiros da Gulfstream. Então, é um projeto aqui feito, né, por alunos, onde temos a integração MATLAB-Arduino aplicado em sistemas de controle. E aí tem mais um aqui, exemplo também. Um outro exemplo aqui também acadêmico, né, alunos da Hostifalha Universidade, usam Simulink Hardware Raspberry Pi para prototipagem rápida de controle, né, mais uma aplicação. Tem lá o desafio deles, né, que era desenvolver para um laboratório de graduação em engenharia elétrica, um sistema de baixo custo envolvendo prototipagem rápida de controle. Tá, então aí, né, escolheram aqui o Hardware Raspberry Pi, utilizaram, né, o MATLAB para isso, aliás, o Simulink, né, baixando aqui, ele até citou já, o Simulink Sport Pack de 4 Raspberry Pi para permitir que alunos executem os modelos do Simulink aqui no Raspberry Pi. E como resultado final, redução em milhares de euros de custos de instalação do laboratório, então aqui é legal porque não precisaram, né, trabalhar com hardware muito robusto, com diversos softwares, por quê? Basicamente aqui, só no ambiente MATLAB eles geraram os algoritmos para fazer a prototipagem rápida no Raspberry, né, não precisaram utilizar vários softwares, já estava todo esse processo aqui, né, de embarcar no dispositivo, dá para fazer tudo no MATLAB, desde o desenvolvimento até embarcar o código e fazer a validação. Disponibilidade de ajustes e visualização interativos do controlador, tá, eles aqui é legal, né, como a gente já havia comentado, eles desenvolveram também, depois quando vocês receberam a apresentação tem o link aqui, tá, eles desenvolveram também um via App Designer, né, essa, vamos dizer assim, essa interface é para interagir com o Simulink no mesmo tempo em que eles faziam, né, o ajuste dos controladores, tá, então eles queriam ver essas visualizações aqui de ajuste em tempo real, né, via App Designer, né, por meio dos botões, por meio daquela interface gráfica. flexibilização para os alunos em concluírem o trabalho fora do laboratório. Mais uma vez, é o que nós já havíamos comentado, né, licença CWL, pode instalar na universidade, pode instalar no desktop pessoal do usuário, tá, é uma licença aqui voltada, né, para o mundo acadêmico, então, foi isso que foi utilizado no desenvolvimento aqui do Simulink mais o Raspberry Pi. E aí chegamos ao fim, os nossos canais aqui do OpenCAD, tá, no Instagram, temos Facebook, o YouTube, temos o site também, lá tem a programação, né, de webinars, tem os tech talks, tem os workshops também, tá, então, está aqui os nossos endereços, os nossos contatos, tá, e chegamos aqui ao fim da apresentação, tá, então, espero aqui que, é, né, vocês tenham aqui, é, gostado, o objetivo era mostrar para vocês, o que o Matlab pode fazer quando o assunto é integrar com hardwares, né, mais uma vez, recapitulando, desde hardwares de baixo custo até os mais robustos, tem diversas aplicações aqui, seja para gerar código, seja para embarcar, fazer a prototipagem rápida, ou simplesmente, como nós vimos, controlar um LED, aquisitar um dado de um sensor, aquisitar uma imagem do MyBicam e fazer o tratamento dessa imagem no Matlab, então, tem uma série aqui, uma infinidade de aplicações que eu consigo fazer com essa integração, algumas delas, como nós vimos, precisamos de toolboxes específicas, né, para hardware, outras, como no caso, principalmente, dos hardwares de baixo custo, baixamos o suporte package do Matlab correspondente e utilizamos um cabo USB, né, como o Arduino, por exemplo, tá bom? O slide eu vou disponibilizar, eu coloquei bastante link aqui, né, para vocês terem mais detalhes aqui desses projetos, desses cases, e deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, o pessoal está agradecendo aqui, César, tem muita gente aqui também, na PUC Paraná, o professor César, o Eduardo também acompanhando a gente, o Paulo também aqui agradecendo a gente, então, é isso, tá, pessoal? Então, dúvidas está aqui na tela, né, se vocês precisarem de qualquer coisa, mais informação referente, essa parte de hardware, né, algum case, alguma documentação, podem acionar aqui via e-mail, tá bom? Então, acho que é isso, vou ver aqui, se está chegando mais uma pergunta, legal, pessoal, então, passamos aqui um pouquinho do horário, então, é isso, tá, agradeço imensamente aqui a presença de vocês, né, acompanhando, vai, estará disponibilizada também no nosso canal lá no YouTube, canal do OpenCard e apresentação aqui de hoje, e eu vou disponibilizar para vocês aqui, né, que participaram, também a apresentação aqui em PDF, com os links, tá bom? Então, obrigado a todos e uma boa tarde para vocês. e aí, Obrigado.